Quem tá aí? Tô avisando, se bobear, eu te passo a unha E aí, amigão, sou eu, o Elliot, eita! O que você tá fazendo aqui? Tu me ajudou, eu tô te devendo uma, vou te tirar dessa roubada, vambora, vamo fugir Não, parou Vai, antes que a dona encrenca faça ronda Ah, não, chifrinho, você tá por fora Essa aqui é minha casa Legal Agora volta pela janelinha que você entrou Uh, o que é aquilo? Sai daí! Macia! Olha, o que é aquilo? Ô, 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 peraí, o que você tá fazendo? Parou Aqui tem espaço pra dois sobrando O quê? Ei, olha só, olha que legal Será que eu tô na moda? Me dá isso aqui Ih, quem é esse baixinho aqui? Pimpão, pimpão É teu bichinho de pelúcia Eu não ligo pra esse bicho surrado Ah, entendi, tu é um bichinho de estimação Eu não sou, não Aham Ah, eu faço o que eu quero, quando eu quero E eu entro e eu saio quando eu quiser Ah, é? Vamos sair, então Ah, sair Mas pra que que eu iria sair se eu tenho tudo que eu preciso? Opa, o que que é isso? Eu chamo de uhu, tipo Uhu! Que é um casco? Ó, eu sou de ter um montão, mas você vai ter que Sair Sair Entrar Sair Entrar Para, fuzil nervoso Sair Seguinte, achei a barra de uhu naquele self-service ali Você pegou na lata de lixo? Eu botei aquela porcaria na boca Tô tá me deixando nervoso com esse funga-funga O que que é isso? É a uhulândia Que carro Estrancada Vamos voltar amanhã Eh, Eliott Olha o que Você fez Vai arrumar Confusão Uhu Barra de uhu É a minha paixão Doce, macia Banadinha Eu não devia, mas eu vou Uhu 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 O que que é isso? Ah, deixa eu copar Uhu 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 Oi, Eliott É, Eliott Uhu 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 A chuva! Acabou! Buggy, Buggy! Sujou o cara! Vamos nessa! Tá legal! É isso aí! Parado! E com vocês, o Urso Pardo! Boa noite!